Vamos para Londrina, vista pelo olhar do londrinense, que é você que conhece a cidade como ninguém. Acesse o meu Facebook, adicione a minha página, LéoJoséTV, tudo emendado sem acento, mande a sua mensagem. Se for uma reclamação, as fotos sempre na posição paisagem, assim, ó, e com o endereço tudo direitinho pra gente encaminhar pras autoridades, tá bom? Então, o Rafael Batista postou fotos de passageiros que, segundo ele, correm risco todos os dias no terminal do shopping Catuaí. Ele conta que, além dessa plataforma, onde as pessoas ficam penduradas, o banheiro é fedido e há uma falta de vontade danada de quem atende os usuários, que sequer, diz que o pessoal que fica lá, que trabalha lá, diz que quer dar informação, viu? Diz que quer uma má vontade, que Deus que me perdoe, é cheio de gente, aquela plataforma é alta. Eu encaminhei pra CMTU, a CMTU respondeu que a responsabilidade desse terminal é do shopping Catuaí, foi feito um acordo que ficou por conta do shopping Catuaí. E a CMTU diz que tá procurando uma área naquela região pra fazer um terminal de verdade, esse é o chamado terminalzinho. Aí, pode tirar essa foto aí pra mim? Pode tirar, pode tirar. E aí é o seguinte, eu falei com a assessoria de imprensa do shopping Catuaí, que alegou que seria um pouco difícil, né, Fung? De mandar pra gente uma resposta ainda hoje, eu passei o e-mail, daqui a pouco eu vou abrir pra ver se chegou, né? Mas eles que vão dar uma resposta, vou abrir daqui a pouco pra ver se chegou, pra ver se o pessoal coloca aí, né, alguma coisa que possa resolver esse problema. O Paulo José de Souza postou esta foto que vai aparecer aí de cavalos que ficam soltos nas imediações do shopping Boulevard, ali na Teodoro Vitorelli. Ele disse que quase atropelou um que saiu correndo na hora em que ele passou por ali. O caso foi encaminhado aí para a Secretaria do Meio Ambiente. Olha que beleza, né? Praticamente no coração da cidade, cavalo... Aí você tem ali muito próximo disso, aquela beleza, né, que é aquela central de ferros velhos ali, né? Tem nada contra os comerciantes honestos que estão ali, mas que é feio, é feio. E aí, se você pega a esquerda pra ir no shopping mais novo da cidade, você se depara, né, com os cavalos dos calbóis pastando no meio da avenida. É pra acabar, né, Paraíba? Fala a verdade. É pra acabar, né? Meu Deus do céu. Isso no ponto em que se montou um empreendimento milionário no coração praticamente da cidade. É pra acabar, nós estamos na roça desse jeito, né? E aí é o seguinte, as próximas fotos mostram o que nós mostramos aqui na terça-feira. Que foram essas fotos enviadas por uma moradora ali da Vila Nova. Parece que surtiram efeitos, viu? Trata-se de uma casa abandonada na rua Tefé, tomada por moradores de rua. O quintal estava todo sujo, como você viu nas fotos aí, com coisas que acumulavam água. Aí o pessoal mandou limpar, ó. Foi o dono, certamente, que mandou limpar. A pessoa que mandou as fotos até questiona o fato de os caminhões utilizados terem a logomarca do governo do estado. Você viu ali. Governo do Paraná. Agora, posso te garantir uma coisa, viu? Isso aí é normal, porque o caminhão é de uma empresa privada, é de uma empresa de terraplanagem. O que acontece é que a empresa... Eu estou falando isso pra você, porque pode frisar essa foto pra mim, Fung? Tá vendo, ó? Você tem aqui em cima... Dá pra abrir aqui pra mim? Você tem aqui em cima o governo do Paraná. E aqui embaixo você tem os telefones e a logomarca da empresa, ó. Então, o que acontece? Como a empresa dispõe, disponibiliza os caminhões muito tempo, na maioria do tempo, para o governo do estado, aí eles colocam aqui, a serviço do governo do estado do Paraná, entendeu? E aqui embaixo, o nome da empresa. Não tem nada de errado com isso, tanto é que a placa do caminhão é uma placa normal, não é placa de governo. Só pra esclarecer. Eu já mandei uma vez esse questionamento, foi respondido isso. Por isso que eu tô falando isso aqui, nem fui procurar saber. E a telespectadora espera que o problema do Mocó também seja resolvido e que a parte de trás do imóvel também receba a limpeza. Então, a gente... né? O dono mandou limpar, menos mal, né? Menos mal que mandou limpar. E agora nós vamos voltar para os cavalos de novo. Sobre os cavalos soltos na rua dos coqueiros, no Interlagos, mostrados no programa de terça-feira, a Sema respondeu que a secretaria está em processo de renovação de contrato com a empresa que recolherá os animais através de licitação. Isso deve valer também para os cavalos soltos, que nós acabamos de mostrar ali perto do Boulevard Shopping. Também para aquele cavalo que provocou aquele acidente com o motociclista que se arrebentou lá na Guilherme de Almeida, né? Deve ser. Agora, é impressionante, né? Como faz licitação essa secretaria do meio ambiente para catar cavalo na rua, rapaz? Toda vez que você manda lá, está em licitação, mas catar cavalo mesmo ninguém cata. Esses aí, aliás, eu recebi a informação do Fernando. O Fernando, e qual o outro rapaz que mandou as fotos, ô Paraíba? Enfim, tem um outro rapaz também que mandou as fotos. Eu recebi a informação do Fernando aí que os cavalos ainda estão lá. Diz que passou hoje lá. Enquanto isso, né? Licitação para catar cavalo na rua. Licitação que nunca sai. Ou se sai, vale por 15 dias. Porque toda vez que você manda lá, estamos em licitação. Que barbaridade. E olha só, já que a gente está falando de comunidade, né? A gente para o nosso Facebook por aqui, mas continua falando da cidade. Léo José TV, tudo emendado sem acento. Acesse a minha página.